Música 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 Vendo uma vida assim Eu amo você, você é pra mim Eu amo que eu não te expor A mesma questão do Senhor Você Amor Eu amo você E como eu não faço Eu sou Você Estar No tempo de mim E vai Pra sentir Pra sentir Pra sentir Isso Amor Aguí Amor 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 Amor